E aí, beleza? Aqui é o Leo, vamos fazer um gameplay do Contra 3 do Super Nintendo. E é isso aí, vamos dar um treino e vamos ver até onde a gente chega, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A즙 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 해� 저도 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL